Olá, gente! Como vocês estão? Acabei de acordar, como vocês podem perceber, pela minha voz e pela minha cara. Estou aqui tomando um solzinho, porque a gente de São Paulo é muito estranho aqui. Vira e mexe, tá um baita frio, aí do nada um calor, um sol, sério, mas enfim, eu amo. Muitos de vocês me perguntam o que eu como, né? Qual que é a minha alimentação e tudo mais. E por mais que eu mostre algumas receitas pra vocês, eu nunca mostrei realmente as minhas refeições, nem falei sobre isso. Então hoje vocês vão acompanhar o que eu como, né? Durante 24 horas. Claro que as minhas refeições, elas variam, né? Tem dia que eu tô aí mais saudável, tem dia que não. Então vamos ver o que vai acontecer hoje também que eu não sei. Vou parar de falar e vamos lá, galera, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu ingiro quando eu acordo é água, que eu acho que eu já falei pra vocês, né? Então eu pego um copo assim de água, vou bebendo até a hora da minha primeira refeição, que é uma tripioca. Mas antes disso, eu separo também, gente, um copinho assim com um pouquinho de água pra colocar própolis dentro. Que é uma substância que tem me ajudado muito, 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 principalmente em relação à minha imunidade. E eu sei que muitos de vocês não sabem o que é o própolis. E como eu não tenho conhecimento suficiente pra falar pra vocês exatamente o que é, eu vou ler aqui no Google. Própolis é uma substância resinosa obtida pelas abelhas através da colheita de resinas da flora, pasto, apícola, da região e alterada a expirulação das enzimas contidas em sua saliva. A cor, sabor e o aroma da própolis. Ah, é da própolis? Eu sempre me referi como no masculino. Mas enfim, gente, é a própolis, então. De qualquer forma, a própolis, então, é uma substância obtida pelas abelhas. E o que eu tomo é extrato de própolis, na real. É muito bom pra imunidade, né? Tem propriedades antifúngicas, antivirais, anti-inflamatórias. Então é como se fosse, ao mesmo tempo, pode servir de analgésico natural, antibiótico natural. E eu tomo seis gotinhas logo quando eu acordo. Não é aquela coisa gostosa de se tomar, né, gente? Vamos ser bem sinceros. É meio, tipo, eu não sei explicar o gosto, assim. Ó, tá vendo? É um gosto meio azedo, assim, eu não sei explicar de... Não é que nem meu, tá? Não é porque vem da abelha que é gostosinho, não. Tá gostoso, não tá? E aí, gente, outra coisa que eu tomo, que eu nunca mostrei pra vocês, são as minhas vitaminas. Que são vitaminas C e vitamina E. Essa aqui foi a minha médica que me passou, porque provavelmente nos exames tava faltando, né, vitamina E no meu organismo. Ai, gente, eu adoro vitamina C, sério. Quando eu não tomo limão de manhã, eu geralmente tomo a vitamina C assim, sabe? Essa aqui, ó, é sem açúcar. Vamos esperar. Champanhe logo cedo, caramba! Prontinho. Agora eu aproveito essa água aqui, vitamina E e vitamina C. Gente, chegou a hora de eu fazer minha crepioca, então. É muito fácil. Você vai precisar de um ovo, aí você bate ele assim. Aí, gente, vocês vão precisar de uma colher de sopa de tapioca. E aí, gente, se vocês quiserem, ó, vou colocar um pouquinho só de farinha de aveia, tipo assim, a gosto. Só pra fazer uma graça, tá? Mas não é necessário, não. Só a tapioca também já tá bom. A gente joga na frigideira. Tampa, com certeza. Finalizando aqui, ó, a crepioca. E, gente, agora a minha hora favorita. Cafezinho. Bom, gente, então essa é a minha primeira refeição. Eu gosto muito de tomar suco de laranja também. E, ó, um pouquinho de café. E aí eu vou passar um pouquinho de requeijão aqui em cima, requeijão light. E eu coloquei também um pouquinho de queijo ralado, queijo parmesão ralado. E eu tenho um pezinho de manjericão aqui, gente. Eu pego, coloco e como tudo junto. Fica muito bom. Outra coisa que é muito importante antes de comer, é... Isso não tem a ver com religião, tá, gente? Tem a ver com a sua consciência, digamos assim. Sempre agradecer antes de comer. É você saber o que você tá colocando pra dentro do seu corpo e agradecer por aquilo, sabe? Agradecer por ter, né, também o que comer e tudo mais. Então, eu já fiz aqui a minha prece. E bora! Bom, gente, então chegou a hora da minha segunda refeição no dia. A primeira vocês viram que foi uma crepioca. Eu comi em torno de... Era umas nove e meia da manhã por aí. Agora é meio de meia e eu já tô com fome pra almoçar. Uma dica muito importante é que existem, claro, vários estudos, né? Pra gente comer de três em três horas. Tem gente que fala que jejum intermitente é bom e tudo mais. Mas se posso dar algum conselho pra vocês, é vocês tentarem entender o funcionamento do seu corpo, sabe? Não comer sem você tá com fome. Porque às vezes a gente tá ansioso, ou a gente tá muito feliz, nanã, e o primeiro lugar que a gente vai é na comida, né? Sem nem mesmo realmente se dar conta se a gente tá com fome ou não. Vocês já podem perceber que eu tô com o manjericão aqui de novo. Gente, eu sou apaixonada e eu coloquei aqui na minha comida de novo. Eu coloco o manjericão, assim, gente, em todos os lugares. Inclusive, até na água que eu fico bebendo durante o dia, eu coloco umas folhinhas, tá vendo? Porque o manjericão é uma erva muito poderosa, assim, muito mágica mesmo, sabe? Se vocês forem procurar as propriedades, vocês vão ver que fala muito sobre alegria, sobre clareza e, além de, claro, todos os outros benefícios pra nossa saúde mesmo, né? Se eu não me engano, também é bom pra imunidade. Então, enfim, tem vários benefícios. É muito gostoso fazer essas águas aromatizadas, né? Pra vocês ficarem bebendo durante o dia. Nessa aqui eu coloquei só manjericão, mas eu tenho tomilho ali também, erva doze. Mas eu coloco umas outras ervinhas e fico bebendo durante o dia, ao invés de tomar só a água pura, né? Porque além de dar um frescor, também faz muito bem, né? Bom, então temos aqui a minha segunda refeição do dia. Um pouquinho de macarrão integral que eu fiz com molho de tomate. Eu misturei tomate caseiro, né? Com alho, cebola e tudo mais. Coloquei na frigideira e coloquei também um pouquinho de molho de tomate de saquinho. Esse aqui é um hambúrguer de frango, gente. Eu não sou vegetariana ainda, né? Muitas pessoas acham que eu sou, mas eu tô no processo, né? Eu não parei de comer peixe ainda, porque eu sou apaixonada por comida japonesa. E frango também eu como muito de vez em quando. Esse hambúrguer eu comprei e eu até separei aqui pra mostrar os ingredientes pra vocês, ó. Peito de frango, ovo, cebola, farinha de rosca, limão, azeite de oliva, cebolinha, sal, pimenta-do-reino. Contém glúten. Então, esse aqui é o meu almocinho. E uma outra dica que eu sempre, assim, tomo, é pra quem gosta muito de refrigerante. Eu gosto muito, né? Mas eu aprendi a substituir por água com gás e limão espremido. Gente, é muito gostoso, juro. Eu amo, assim, hoje em dia, água com gás e limão espremido. Eu bebo sempre. Eu não sei comer macarrão. Gente, agora são três e meia e eu tô aqui comendo cenouras. Eu simplesmente amo cenoura crua. É uma coisa que eu também como desde pequenininha. Então, hum, eu já comi uma e essa aqui é meia segunda. Então, não sei se isso é considerado uma refeição. Mas eu amo, tipo, duas cenouras médias, assim. Cinco e quinze agora. Olha como fica bonito aqui. Tirando a poluição, claro. Mas eu tô avistando um avião. Olha só. Nossa, tô precisando de um mosquito daqui. Eu inventei de fazer arte. Eu vou fazer uma panqueca de banana. Tô com muita vontade de comer doce. Panqueca de banana com chocolate. Eu já fiz a massa, já. Será que vai tá bom? Para combinar com esse céu maravilhoso, eu aconselho vocês a seguir na playlist lá no Spotify. Diretamente da onde? Do próprio céu. Quem quiser a receita dessa panqueca de banana tem aqui no canal. Só acrescentei cacau em pó. É uma banana, um ovo, farinha de aveia e cacau. Um pouquinho de mel também. E canela, se você gostar. Se você não me segue no Instagram, lá também tem nos destaques. Eu deixo umas receitinhas que eu faço, assim, super rápidas, super fáceis e gostosas. Então, me segue lá no Instagram. Deu tudo certo, gente. Meu Deus, não queimou. Graças a Deus, tá na hora de virar, já. Bom, panqueca de banana com chocolate prontíssima. E agora eu vou, não sei, gente, tomar um café da tarde, jantar. Eu não entendi direito o que que é ainda, mas olha a cara disso, que delícia. Ó, gente, ficou assim. Eu derreti um chocolate meio amargo em cima, tá vendo? Pequei mais uma banana em cima. E coloquei um pouquinho de farinha de aveia e cacau em pó. Meu Deus. Gente, eu acho que essa foi uma das melhores panquecas que eu já fiz. Nossa, ficou muito boa. Muito boa. Ó, é uma opção de doce. Pra você que gosta de doce, que nem eu, eu amo doce. É um chocolate saudável, que dá pra você fazer aí com poucos ingredientes. E tem bastante proteína, tem fruta. Então, fica aí a minha dica. Acabei de fazer aqui 15 minutinhos de exercício físico. Tem várias aulas online, né? Agora, né? Porque a gente tá quarentenado. Não tá tendo como ir pra academia, obviamente. Então, eu tô dando um jeito de fazer alguns exercícios aqui dentro do meu apartamento, também que é pequenininho. Mas, de qualquer forma, não é todo dia que eu faço exercício físico, né? Eu respeito bastante o meu corpo. E agora são 7h40. Por enquanto, eu não tô com fome. Mas, geralmente, antes de dormir, eu tomo um chá ou, enfim, como ovo cozido ou uma pipoca ou, enfim, o que tiver, assim. Vou ver o que tem hoje. Tomar um banho, enfim. E aí... Nossa, cansada. E aí, enfim, quando eu for comer alguma coisinha, eu mostro pra vocês. Provavelmente vai ser a minha última refeição no dia. Então, até já, já. Banho tomado. Estou aqui limpíssima. E, gente, eu tô com uma preguiça de fazer alguma coisa pra eu comer. Na verdade, eu nem tô com fome, assim, porque vai chegando de noite, eu acho que eu já me acostumei tanto a não comer nada muito pesado, assim, de noite, que eu não sinto fome, assim, sabe? Então, eu tava pensando em fazer uma pipoca, mas aí eu fiquei com preguiça. Só que aí, o que eu lembrei, que eu comprei, que eu amo de paixão, é esse biscoitinho aqui de arroz, sabe? Eu acho muito bom. Eu já comi essa fileirinha inteira. Eu vou comer mais essa daqui. E dá pra comer puro, enfim. Tem de vários sabores. Parece um salgadinho. Eu não sei se faz mal, tá? Se vocês souberem, me avisem. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, ó, não é frito, não tem gordura trans, enfim, não tem glúten também. Então, acredito eu que seja bom. E é muito gostoso. Então, o que eu faço? Eu pego. E aí, geralmente, eu... Ou eu coloco o requeijão mesmo, que nem eu tô comendo agora. O bom de morar sozinha, gente, é que dá pra você pegar o requeijão, você enfia aqui dentro. Eu sei que tem gente que mora sozinha e mesmo assim faz isso, tá? Eu tô de olho em você. Ou então, pegar um creme de ricota, que eu sempre tenho aqui também, e misturar adivinha com o quê? Manjericão. E aí, eu misturo tudo assim, bastante, coloco um pouquinho de sal, azeite, e aí fica parecendo um patezinho de manjericão. Fica assim, muito gostoso. Mas a preguiça é tanta, que eu vou só comer ele com requeijão, assim mesmo também, que fica muito gostoso. E agora, são nove horas. Então, eu vou comer isso daqui, provavelmente eu vou assistir um filme, vou tomar um chá, e depois eu já vou dormir. Eu sempre faço uma leitura, né, antes de dormir. Então, quando eu falo que eu vou dormir, na verdade, é porque eu vou pra cama. Eu tenho dormido muito cedo, gente, e acordado cedo também. Então, isso eu vejo que é uma consequência até da minha própria alimentação, sabe? O quanto a nossa alimentação também não influencia no nosso sono. É muito bom, esse negócio. É japonês, eu acho, queria entender. Calasse, calasse. Me falem se isso aqui faz bem, gente, eu quero saber. Alguém sabe? Dez e meia da noite, e a gente tá fazendo o quê? Chocolate quente. Ai, meu Deus, quase que eu saí. Kimanasha. Eu tô com vontade de tomar chocolate quente. Chocolate quente, gente, muito simples. Ai, olha que delícia, sério. Ó, gente, coloquei um pouquinho de manteiga, leite desnatado, chocolate, cacau em pó. E aí, coloquei um pouquinho só de canela, e piquei um chocolate tipo 80% meio amargo, e ficou uns pedacinhos. E coloquei um pouquinho de farelo de aveia, que parece que não esfarelou direito. Mas, enfim, eu amo também quando fica assim, porque eu amo aveia. E é isso. Boa noite pra vocês, olha, sério. Hum! Nossa, ficou muito bom. Meu Deus, tudo com chocolate é bom, né? Não tem como, gente. Vou ver se eu assisto um filminho, ou alguma série. Eu nem sei o que assistir, porque faz tanto tempo que eu não vejo televisão, mas eu tô com vontade de fazer isso hoje. Hum, sabadou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Comenta aqui que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver aqui no vlog. E, gente, ouça Transformador, se você ainda não ouviu a última música que eu lancei. O clipe tá logo aqui, é só clicar. Fechou? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.